Luciano Corrêa é professor universitário, jornalista e ensaísta. Atualmente assume a presidência da Fundação Aperipê. É autor dos livros Jornalismo e Espetáculo, O Mundo da Vida nos Canais Mediáticos e TV Caju e TV Cidade, o conteúdo local no mercado da TV por assinatura em Aracaju. A saudação da sessão de recepção do Mais Novo Imortal foi feita pelo acadêmico Antônio Samarone. Nossa academia é uma academia que prestigia o espírito, quem criou, quem produziu. E Luciano Corrêa, tanto como jornalista, como doutor e professor da universidade, é uma pessoa que tem dado uma contribuição a Sergipe. Luciano é filho adotivo de Itabaiana, passou a sua infância e deu seus primeiros passos literários editando um livro de poesia há décadas e décadas atrás aqui em Itabaiana. Então é um itabaianense quase nato pela sua obra, pelas suas origens, por tudo. E para a gente de Itabaiana e para a gente da academia, é uma honra imensa tê-lo como membro fundador. Ante ocupa a cadeira de número 30, que tem como patrono Samuel Pereira de Almeida, um maestro que fundou a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga do Brasil, com mais de dois séculos de existência. Para a família não haveria representação melhor. É uma alegria, né, a gente ter a certeza de que a herança mais interessante é a herança desse tipo de situação, onde você tem uma referência para a família, uma referência que não tem crise econômica que arrabata. Luciano foi um colega contemporâneo de Murilo Braga e é muito interessante a gente saber que é nas mãos dele, que é a biografia do meu bisavô, né, vai ser registrada. A noite foi celebrada com muita música. Amigos e familiares de Luciano Correia fizeram questão de comparecer. Eu vejo com muita alegria, com muito prazer. Toda a vida ele foi inteligente e estudioso, cursou a Universidade em Salvador, fez mestrado no Rio Grande do Sul, e hoje chegou até esse ponto. É uma pena o pai não estar vivo para ver. O nome dele aí vai ficar eternizado, será o imortal da academia e com certeza vamos lembrar, vai ser lembrado por todas as gerações. Luciano Correia fez um discurso emocionante, lembrou a trajetória acadêmica e priorizou a história da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Para ele fazer parte da Academia Itabaianense de Letras é um reconhecimento pelo amor à literatura e pela cidade de Itabaiana. Ser convidado e tomar posse nessa cadeira, na cidade que eu fui criado, e sabendo que essa academia tem uma importância fundamental, que contribui não só para o fomento, para o reconhecimento da produção intelectual que já existiu ao longo de tantos séculos em Itabaiana, mas que sobretudo fomenta para as novas gerações a continuação da tradição literária cultural de Itabaiana. E aí E aí Obrigado.